E essa vai especial a todas as fronteiras do Piauí Se bora Chico, se bora Daniseta, vai especial pra vocês aí do Piauí Lúcivã Cigão Eu andando por aí Eu encontrei A mulher que eu amo tanto Com outro homem É verdade O meu amigo viu também Ele veio me falar Ela já tem um outro alguém Não fale o nome dela Porque eu não quero saber Essa mulher me fez sofrer Essa mulher me fez chorar Ela é uma fingida Só me deu desilusão É a mais pura e verdadeira É a mulher sem coração Eu andando por aí Eu encontrei A mulher que eu amo tanto Com outro homem É verdade É verdade O meu amigo viu também Ele veio me falar Ela já tem um outro alguém Não fale Não fale o nome dela Não fale o nome dela Porque eu não quero saber Essa mulher Essa mulher me fez sofrer Essa mulher me fez sofrer Essa mulher me fez chorar Ela é uma bandida Fome e deu desilusão É a mais pura e verdadeira É a mulher sem coração É a mais pura e verdadeira É a mulher sem coração 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 É a mulher sem coração